Ó, deixa eu te contar uma coisa, não tem mais como negar que hoje produzir Reels é uma das formas mais rápidas e eficazes de aumentar a visibilidade da sua marca e atrair novos potenciais clientes pro seu perfil todos os dias. Mas o que ninguém te conta é que não é com qualquer tipo de Reels que você vai conseguir tudo isso. Existem algumas estratégias que são fundamentais e que devem sim ser levadas em consideração na hora de produzir seus Reels. Hoje você vai aprender quais são essas estratégias e de bônus eu vou te ensinar como editar seu Reels de uma forma super simples e prática. Bora? Eu sou a Carol, seja muito bem-vindo ou bem-vinda a esse canal maravilhoso. Aqui eu compartilho as melhores estratégias de marketing digital pra ajudar você a fazer o seu negócio crescer aqui na internet. E hoje você vai aprender de uma vez por todas como produzir Reels atrativos pro seu negócio. Antes que você me fale assim, ai Carol, mas eu não levo jeito pra isso. Ai Carol, mas eu não sou bom gravando vídeo. Pode parar, tá? Pode parar que hoje isso não é mais desculpa. Eu também não levava jeito. Eu também não era boa com isso. E ó, pra te provar, bota aí na tela, Márcio. O meu primeiro vídeo aqui no YouTube. Nesse vídeo você vai aprender o que é marketing de conteúdo e como você pode usar essa estratégia pra vender muito mais no seu negócio. Dá pra acreditar? Dá pra acreditar que essa pessoa é a mesma que vos fala aqui agora? A gente evolui, a gente só evolui treinando. Quando eu gravei esse vídeo, eu tinha vergonha, eu não levava jeito. Eu me senti uma verdadeira tonta pra falar a verdade conversando com a câmera. Porque eu ficava pensando, meu Deus, será que alguém vai assistir isso aqui? Será que eu vou impactar a vida de alguém com o meu conteúdo, com os meus vídeos? Quando eu falei assim, deixa seu like aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho. Eu falei, nossa, por dentro eu tava me sentindo uma verdadeira tonta. Então, o que eu tenho pra te falar? Por que eu quis te mostrar esse vídeo? Pra você ver que ninguém nasce sabendo fazer as coisas. A gente evolui, a gente aprende. Então, eu tinha vergonha, eu não levava jeito. Mas o que eu fiz? Eu gravei mesmo assim. Não ficou bom? Não ficou bom. E provavelmente o seu primeiro vídeo também não vai ficar. E tá tudo bem. Tá tudo maravilhoso. Por quê? Você vai gravar o seu primeiro vídeo. Não vai ficar bom. Sinta e te informar. Vai ficar uma... Bota o pi aí na tela. Só que o segundo vai ficar melhor que o primeiro. O terceiro vai ficar melhor que o segundo. E assim sucessivamente. Seus vídeos vão ficando cada vez melhores. Até chegar num ponto que você desenvolveu tanto. Você treinou tanto essa habilidade. Que você fica bom nisso. Então, não é desculpa você me dizer que tem vergonha, que não leva jeito. Mesmo assim, dê o primeiro passo. Porque eu te garanto que vai valer muito a pena. Se eu não tivesse dado o primeiro passo, eu não estaria aqui hoje conversando com você. Eu não estaria tão à vontade na câmera, de frente pra câmera aqui. E eu não teria construído uma comunidade maravilhosa aqui no YouTube. Com mais de 130 mil pessoas me acompanhando. Tem noção disso? Então, começa, dê o primeiro passo que lá na frente você vai me agradecer. Bom, agora que eu já destravei isso em você, ou pelo menos eu tentei destravar, a gente vai começar a aprender quais são as estratégias que a gente usa pra deixar o Reels mais atrativo. Lembra que ainda nesse vídeo eu vou te ensinar um passo a passo do absoluto zero de como você pode editar os seus Reels pra eles ficarem ainda mais atrativos também. Então, a primeira coisa que você precisa fazer no seu Reels é definir qual é o tema desse vídeo. Então, por exemplo, se você é uma psicóloga, você vai falar sobre o que nesse vídeo? Vai falar sobre ansiedade, depressão, crenças limitantes, mentalidade de abundância? O que você vai falar nesse vídeo? Defina seu tema. Se você vende produtos físicos, qual produto você vai divulgar no seu Reels? Se você tem uma loja de joias, você vai divulgar ali um anel, uma coleção inteira nova de verão? Vai divulgar um colar, um brinco? Qual é esse produto? Então, tenha isso bem definido pra você ir pra segunda etapa da produção do Reels, que é a criação do seu roteiro. Sim, é muito importante que você tenha um roteiro pra você não ficar perdido, perdida na hora de fazer ali o seu vídeo de fato, tá? Então, nesse roteiro, se você tiver fala, se você for falar alguma coisa, você vai escrever ou tudo o que você vai falar, abre aí um arquivo no Word, faz tudo assim, ó, lista tudo o que você vai falar, palavra por palavra. Ou você pode listar os tópicos do que vai ter ali naquele vídeo. Isso não tem regra, tá? Colocar palavra por palavra do que você vai falar ou fazer uma listagem com tópicos dos assuntos que você vai abordar. Vai depender muito de como você se sente mais à vontade. Se você me falar assim, Carol, eu me sinto inseguro, insegura de colocar por tópicos. Eu prefiro ter escrito tudo o que eu vou falar. Beleza? Você faz tudo por escrito. Se você me disser assim, não, eu me sinto super à vontade, eu até prefiro fazer por tópicos. Daí você vai fazer por tópicos. No meu caso, por exemplo, eu prefiro fazer meus roteiros por tópicos. Por exemplo, os roteiros aqui do YouTube, eu vou colocando tópicos. Por quê? Porque eu não fico engessada, presa nas palavras exatas que eu tenho que falar no vídeo. Eu vou me sentindo mais à vontade, eu vou lembrando coisas, vou acrescentando. Então, depende muito, tá? Vai depender de como você se sente mais à vontade. Beleza, fiz o roteiro. Qual é o próximo passo? É você fazer, de fato, a gravação do seu vídeo, tá? Então, você vai começar a gravar. E, pontos importantes, o seu vídeo, ele precisa ter uma boa iluminação. Ou seja, não pode ser aquele vídeo escuro, que mal dá pra enxergar, sabe? A qualidade precisa ser boa. E precisa ter um bom áudio também. Isso é extremamente importante. Na minha opinião, é mais importante ter um áudio bom do que uma imagem boa. Óbvio que os dois juntos é melhor ainda. Mas, a gente até consegue assistir um vídeo com uma imagem ruim. Mas, a gente não suporta assistir vídeo com áudio ruim. Incomoda nos nossos ouvidos, né? Então, sempre tenha esse cuidado. Carol, não tem uma iluminação. Por exemplo, aqui, tô gravando. Desse lado meu, tem um softbox. Desse outro, tem outro softbox. Então, eu tenho uma boa iluminação aqui em mim. Por isso, você tá vendo esse vídeo. Claro, com uma boa qualidade. E eu tô usando um microfone de lapela pro meu áudio ficar ainda melhor. Então, se você me disser assim, beleza, mas eu não tenho todos esses equipamentos. Não tem problema, tá? Se você não tem um softbox, ou se você não tem uma ring light, aquelas luzes redondas, você vai fazer o seguinte. Você vai na frente de uma janela, aí na sua casa, e você vai gravar na iluminação natural do dia. Essa é a melhor que tem, tá? Melhor que softbox. A iluminação natural do sol é a melhor que tem. Então, coloca a tua câmera ou teu celular de frente pra janela. Na verdade, você vai ficar de frente pra janela, né? E você vai se gravar. Por quê? Porque aí você vai tá com uma boa iluminação. Se você vai fazer vídeos dos produtos, você vai preparar ali uma mesa, vai fazer, né, um fundo bonito. Vai colocar suas peças ali, no caso de uma loja de joias, por exemplo. Vamos imaginar que esse vídeo fosse o seguinte, tá? Vamos supor que lá no roteiro você colocou assim, cena 1, modelo pegando o colar numa mesa. Cena 2, modelo colocando o colar. Cena 3, mostrando os detalhes. Você vai colocar tudo isso lá no seu roteiro, tá? Na hora de gravar, você vai colocar ali, na mesa de frente pra janela. Vai filmar o colar, pegando o colar. Segundo take, segunda cena, colocando esse colar. Terceira cena, sei lá, modelo jogando o cabelo aqui pra trás. Tô falando modelo, mas pode ser você, tua vendedora, tá? Tanto faz. Mostrando os detalhes daquele colar, ou talvez uma combinação com um brinco. Enfim, você vai mostrar ali a delicadeza do seu produto, a qualidade do seu produto. E aí, você vai usar essa iluminação natural que vai ficar show de bola, tá? Em relação ao áudio, eu indico muito que você tenha o microfone de lapela. Esse aqui, que eu tô usando, dá um zoom aí, Márcio, pra eles verem. Eu comprei recentemente esse microfone, tá? Esse, inclusive, é o primeiro vídeo que eu tô gravando com esse microfone. Inclusive, já me deem aí o feedback, se o áudio tá bom, se tá tudo limpinho, perfeito. Esse microfone, ele é um microfone profissional. Então, eu paguei um pouco mais caro, tá? Mas, até o vídeo passado, eu usava um microfone de lapela que eu paguei 100 reais. Vende no mercado livre. E, assim, tem uma ótima qualidade. Aqui, eu quis melhorar ainda mais a qualidade do meu vídeo. E ele quebrou. Na verdade, eu usei ele por mais de dois anos. E aí, depois que ele foi pifar. E aí, eu quis investir num microfone mais parrudo, mais profissional. Mas, pra você que tá começando, faz igual eu fiz. Compra esse de 100 reais. Vai durar dois, três anos. Tá ótimo. Eu vou deixar, inclusive, o link aqui na descrição. Eu vou deixar o link dos dois. Desse aqui e do mais baratinho, aí você decide o que faz mais sentido pra você nesse momento. Mas, é importante que você tenha esse microfone, tá? Só fazendo mais um adendo pra reforçar porque eu tô te falando tanto da qualidade desse vídeo. O Adam Ossery, que é o CEO do Instagram, ele publicou um artigo recentemente. Tem uns seis meses, mais ou menos. Dizendo que os Reels que tiverem boa qualidade de imagem, boa qualidade de som, vão ser mais recomendados pelo algoritmo do Instagram. Ou seja, se o seu vídeo não tem uma boa qualidade, muito provavelmente o Instagram não vai recomendar esse vídeo pra mais pessoas. E aí, consequentemente, você não vai conseguir aumentar a visibilidade da sua marca, que é o nosso principal objetivo com a produção de Reels, tá? Então, sempre se atente muito à qualidade do seu vídeo. Beleza. Agora, eu já tenho o tema do meu vídeo, que é um tema maravilhoso. Eu já fiz meu roteiro, eu já fiz a gravação, que ficou show de bola. Agora, qual que é o próximo passo? Editar o seu vídeo. Não adianta de nada você ter tudo isso que eu acabei de te falar, se no final, na última etapa, você não fizer uma boa edição, tá? E eu não tô falando aqui de edição profissional, que você precisa ser um fodão na edição, tá? Eu tô falando que precisa ter o cuidado com essa parte, com essa etapa. Então, é agora que a gente vai entrar na parte do passo a passo pra você aprender como editar os seus vídeos. E eu vou te ensinar a fazer isso direto pelo Instagram, tá? Lá dentro, a gente tem todas as funcionalidades, praticamente todas, que a gente precisa pra editar esse vídeo, sem que você tenha que aprender a mexer num aplicativo externo, tá? Então, eu vou compartilhar aqui a tela do meu celular pra você ir acompanhando todo o passo a passo. Ó, já tô aqui com o meu celular e antes de a gente entrar nas configurações do Instagram pra editar o vídeo, eu vou gravar dois takes, dois vídeos, pra eu te ensinar como que você sobe e junta esses dois vídeos lá no Instagram, tá? É muito legal fazer isso e é muito simples. Você vai ver, é mais simples do que você imagina. Então, tô aqui, né? Ah, outra coisa. Carol, gravo direto na câmera do celular ou gravo direto no Instagram? Eu gosto de gravar direto na câmera do celular porque eu acho que a qualidade do vídeo fica melhor, tá? Então, eu vou gravar aqui. Vou gravar uma coisa qualquer, tá? Se você quer fatorar mais em 2024, essas três coisas podem te ajudar muito. Primeiro passo, você vai fazer XPTO. Segundo passo, vai fazer isso e aquilo. Tô falando qualquer besteira aqui, tá? Só pra gente ter esses dois takes. Beleza, gravei os dois takes. Agora sim, a gente vai começar a edição. Pra isso, você vai abrir o aplicativo do seu Instagram e você vai... Ixi, esse caso aqui do Cariane tá bombando, né? Nossa, não para de aparecer. Você vai clicar nesse maisinho aqui embaixo, bem no meio, na parte inferior. Você vai nessa opção de Reel e aqui já vai abrir tudo da sua galeria. Tudo que tem na sua galeria, inclusive os dois vídeos que eu acabei de gravar. Eu quero selecionar esses dois vídeos. Se você tiver mais de dois vídeos, três, quatro, cinco, não tem problema. Você vai selecionar todos que você precisa que façam parte desse seu vídeo, tá? Então, eu vou clicar aqui nos dois. Vou clicar em Avançar. E aqui, ele já me deu a opção de música, tá? Eu ainda não vou colocar uma música, mas eu já vou te ensinar como fazer. Então, nessa parte, você vai pular. Beleza, aqui a gente já começa a ter as ferramentas de edições dentro do Instagram. Primeiro passo, você vai fazer XPTO. Segundo passo, vai fazer isso e aquilo. Tô falando com a cabeceira aqui, tá? Então, pra gente ter... Se você quer faturar mais... Ele já juntou os dois vídeos, tá? Eu fiz a seleção lá na galeria e ele já juntou perfeitamente. Agora, vamos imaginar que eu queira colocar uma música de fundo nesse meu vídeo. Como que eu faço isso? Venho aqui em cima nessa segunda opção, que tem o ícone de música. E aqui tem todas as músicas que estão disponíveis aqui no Instagram. Quando a música tiver essa setinha do lado, quer dizer que essa música tá em alta. Ou seja, que muitas pessoas estão usando. E quando uma música tá em alta e você coloca essa música no seu Reels, o que que acontece? As chances de o Instagram recomendar mais esse seu vídeo, mostrar pra mais pessoas, são maiores. Então, eu recomendo que você faça, tá? Carol, nossa, é isso que vai fazer meu Reels bombar? Não, mas vai ajudar, tá? Então, aqui você escolhe uma música que esteja em alta. Deixa eu colocar uma aqui. Deixa eu ver essa. Shake it off. Vou colocar essa, tá? Pra isso, você vai clicar em cima. Já abriu, clica em concluir e essa música já tá aqui. Mas percebe que... Cadê minha voz? Ó. Sumiu, ficou só a música. Como que eu faço pra aumentar minha voz e diminuir a música? Você vai clicar de novo ali na musiquinha. Você vai em controles, primeira opção. E agora você vai abaixar aqui, ó. Traz a barrinha pra baixo da música e aumenta 100% o som do vídeo. Vamos aumentar pra ver. Primeiro passo, você vai fazer XPTO. Segundo o caso, vai fazer isso e aquilo. Tô falando qualquer besteira aqui, tá? Pronto. Agora a música tá lá de fundo. Só como um detalhe no vídeo. Vou clicar em concluir. Antes de eu ir pra próxima ferramenta, eu quero te ensinar uma estratégia que é de extrema importância dentro do seu vídeo. Os três primeiros segundos do seu vídeo, eles precisam chamar muito a atenção da pessoa pra que ela continue assistindo. Por quê? Porque quando a gente tá ali na aba do Reels, você vai passando, passando, passando. Às vezes não é nem três segundos. Um segundo, você não gostou? A pessoa fez assim, ó. Respirou. Já passou um, dois segundos. Eu já pulei pro próximo vídeo. Então, corta todas as respirações que tiverem nos seus vídeos. E, nesses três primeiros segundos, escolha uma frase. E escolha um texto que vai chamar a atenção das pessoas. Você viu que eu usei assim? Se você quer faturar mais em 2024, presta atenção nessas três coisas. Pronto. Se a pessoa quer faturar mais, eu vou chamar a atenção dela com esse meu vídeo. Então, pensa bastante nesses três primeiros segundos pra eles chamarem bastante a atenção. Falado isso, agora a gente vai aqui nessa parte de editar vídeo. Clica aí. E aqui, abriu já pra gente começar a fazer as edições. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou remover qualquer tipo de respiração que eu tiver aqui. Pra isso, eu vou clicar. Ó, tá vendo que eu cliquei e ele selecionou o meu primeiro take, o meu primeiro vídeo? É assim, tá? Você vai juntar tudo, mas na hora de editar, ele vai te dar os takes separados, tá? Então, o que eu gosto de fazer pra eu cortar certinho a respiração? Com o dedo, eu vou aumentar aqui essa timeline, essa linha do tempo do vídeo. E vou dar um play aqui pra eu cortar minha respiração. Ó, olha o tanto de respiração que tem aqui, ó. E eu começo a falar aqui, ó. Se, aí o que eu vou fazer? Clicar em dividir e eu vou selecionar esse trecho de respiração e vou descartar. Aí, beleza. Aí vocês vão ver que vai começar certinho na minha fala, ó. Deixa eu aumentar o volume. Se você quer faturar mais em 2024, essas três coisas podem te ajudar muito. Ó, pode te ajudar muito. Terminei de falar, cortei aqui, ó. Vamos lá. Dividir de novo e descartar. Aí eu quero começar o próximo vídeo. Primeiro passo. Ó, isso aqui eu vejo muita gente fazendo. Isso aqui, ó. Vou colocar de novo pra você ver, ó. Isso não pode acontecer. Tem que vir a sua fala, tá? Então, eu vou aqui. Vou clicar em cima. Dividir. Vou selecionar tudo isso aqui que é, tipo, movimento de respiração. E vou descartar. Agora vamos ver como ficou. Três coisas podem te ajudar muito. Primeiro passo. Viu? É rápido. Podem te ajudar muito. Primeiro passo, tá? O segundo passo. Precisa ter dinâmica. Precisa ser rápido. Porque essa é a proposta dos Reels, tá? Agora, a gente pode ainda fazer uma transição entre esses dois vídeos. Tá vendo que entre eles tem essa bolinha branca? Eu clico na bolinha branca. E aí você tem aqui os efeitos, né? De transição, ó. Tá vendo? Outro. Mais um. Ó, tem todos esses. Eu gosto muito desse Zoom. Sempre uso, ó. Porque dá um movimento ali no vídeo. Então, eu vou escolher esse e vou clicar em concluir. Beleza. Outra dica que eu te dou aqui. Nunca comece o seu vídeo sem uma frase na tela, tá? Porque essa frase pode chamar a atenção das pessoas. Então, pra eu colocar texto na tela, o que eu vou fazer? Eu vou clicar em cima desse take. Na verdade, não vou clicar. Eu vou vir em texto, tá? Clico em texto. E aqui eu já começo a escrever o meu texto. Então, quer faturar mais? Em 2024. Em 2024. Vou trocar a cor. Pra eu trocar a cor, eu venho aqui nessa bolinha colorida em cima. E aqui tem todas as cores. Se eu não quiser uma cor que tá aqui, eu clico em cima da cor. E eu vou arrastando, ó. Segurando, tá? Na tela. Eu vou escolher um laranja aqui. Concluir. Beleza. Quer faturar mais em 2024? Ainda vou colocar outro texto. Vou clicar lá em cima no azinho. E vou escrever. Presta atenção nessas três coisas. Pronto. E, ó. O que eu te dou de dica aqui? Sempre tenta manter seu texto um pouco mais pra cima. Ó. Tá vendo que eu subi aqui e apareceu uma linha branca? Isso quer dizer que essa linha branca é o formato do feed. Então, quando a pessoa entrar no meu feed, se eu coloquei meu texto pra cima, vai aparecer naquela fotinho quadrada. Se eu colocar aqui, ó. Ele não vai aparecer. Vai aparecer cortado. Então, é importante colocar um pouco mais pra cima. E aí, eu vou em concluir. Vamos dar um play pra ver. Ó. Aí, saiu o meu texto. Se eu quisesse que esse texto continuasse no próximo vídeo, eu vou fazer o quê? Clico em cima e tá vendo essa setinha amarela? Eu só arrasto pra cá, ó. Aí, continua. Ou posso arrastar pra tirar também. Eu vou deixar até o final desse último vídeo. E aqui, ó. No começo do outro, eu poderia colocar outros textos. Então, um, faça tal coisa. E aí, eu explico na fala. Dois, faça outra coisa. Tá? Então, é assim que você vai adicionar os seus textos. No final do seu vídeo, você também vai cortar qualquer tipo de respiração. Qualquer tipo de espaço que tem ali sem nada. Então, beleza. Eu já te ensinei como que você junta dois vídeos. Como que adiciona uma música. Como que adiciona efeito de transição entre os vídeos. Como adiciona texto. Essas são as principais funções que você precisa aprender. Clica ali em cima, na setinha azul, pra gente continuar. Aqui, você vai selecionar uma capa pro seu vídeo. E você tem duas opções. Ou você seleciona uma capa que você já tenha feito. Que esteja na galeria do seu celular. Ou você vai selecionar uma capa do próprio vídeo. Eu gosto de selecionar uma capa do próprio vídeo. Porque fica mais fácil. Tá? Então, você vai aqui. Editar capa. E você já pode, ó. Ir arrastando aqui embaixo. Pra você escolher do próprio vídeo uma capa. Então, poderia ser isso aqui, ó. Minha capa. Ó. Poderia ser essa capa. E aí, eu vou clicar em concluir. Ou, se você quiser adicionar do rolo da câmera, você vai clicar aqui. Adicionar do rolo da câmera. Clique em concluir. Pronto. Você... Ixi, não ficou boa, não. Deixa eu voltar aqui, que não é isso que eu quero. Pronto. Agora sim. E aí, aqui, na legenda do seu vídeo, o que você vai fazer? Eu sempre recomendo que, na primeira linha, você coloque uma chamada pra ação. Por quê? No Reels, a primeira linha é a única coisa que aparece da nossa legenda quando a pessoa assiste o vídeo. Então, é interessante que você já faça essa chamada pra ação logo na primeira linha. Se você quer que a pessoa compartilhe esse vídeo, você vai colocar. Mande pro seu amigo que precisa saber disso. Mande pro empreendedor que precisa saber disso. Ou, enfim, compartilha com alguém. Salva esse Reels pra você não esquecer dessas dicas. Me segue pra saber mais sobre esse assunto. Você vai colocar essa chamada pra ação na primeira linha. E no seu vídeo, você não vai colocar no começo nem no meio. Você vai colocar no final a chamada pra ação. Se você quer que a pessoa te siga, no final, você vai falar assim. Quer saber mais sobre esse assunto? Me siga aqui. Ou, me siga pra ficar por dentro de todos os assuntos do marketing digital. Você vai pedir no final do vídeo. Você não vai pedir no começo, porque a pessoa vai pular seu vídeo e vai pro próximo, tá? As pessoas querem coisas rápidas. Elas querem a informação que você tá passando ali. Ou, por exemplo, em caso de produto, elas querem ver o produto. Elas não querem que você fique se apresentando. Tem gente que começa o vídeo assim. Oi, gente. Assim, ó. Faz a respiração. Oi, gente. Tudo bem? Eu sou a fulana de tal. Já era. A pessoa já passou o seu vídeo. Você vai fazer isso, se quiser, lá no final. Tá bom? Porque aí você já teve a retenção da pessoa ali, que é muito importante pro Instagram, essa retenção. Beleza? Na legenda, você vai complementar o assunto do seu vídeo, tá? Então, se eu tô falando sobre a ansiedade, no caso da psicóloga, e eu tô dando dicas do que a pessoa pode fazer no dia a dia pra diminuir essa ansiedade, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar o assunto central ali do meu vídeo, tudo que eu falei, e eu vou complementar na legenda. No caso de produto, você vai descrever ali na legenda quais são os produtos que você mostrou ali naquele vídeo. Onde a pessoa pode comprar esses produtos, tá? Ela precisa te enviar uma mensagem, ela faz um comentário, você entra em contato. Você vai deixar tudo especificado na sua legenda. Beleza? Aí, o próximo passo é você compartilhar esse vídeo, tá? Você vai clicar no botão de compartilhar, e esse vídeo já vai ser postado, e já vai ser mostrado pras pessoas. Pronto! Seu vídeo já vai começar a ser entregue pras pessoas que têm interesse no seu segmento, e você já vai começar a aumentar a visibilidade da sua marca, e atrair novos potenciais clientes pro seu perfil. E, ó, se você quer se aprofundar um pouco mais nesse assunto de produção de conteúdo que atrai potencial cliente qualificado, que não é atrai qualquer pessoa, atrai pessoas qualificadas pra comprar de você, eu te convido a conhecer o meu curso, o Potencialize Seu Negócio Digital. Lá dentro do curso, eu te ensino todas as estratégias que eu usei nos meus mais de sete anos, trabalhando no marketing digital, pra alavancar os resultados de muitas empresas, e foram essas mesmas estratégias que eu usei pra o meu próprio negócio, pra sair do absoluto zero e conquistar uma comunidade de mais de 130 mil pessoas, e as estratégias que eu usei pra lotar o direct do meu Instagram de pessoas interessadas na minha consultoria. Se você quer saber como fazer isso também, quiser conhecer um pouco mais sobre o curso, clica no link que tá aqui na descrição, tá bom? Eu espero ter te ajudado com esse vídeo. Se eu te ajudei, deixa seu like aqui embaixo, se inscreve no canal, e lembra de ativar o sininho de notificações pra você receber mais aulas maravilhosas como essa. Tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.